Amor 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 de mi baby Abo tudo pa mi core Bim Cabo Bai Cabo Bai baby Abo que do na dinha casa abo que mame dinha filhos Filhos Amor 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 Cinco a contínua insistir, para conseguir, e não é difícil, sou como antes. Nisso a contínua insistir, mas tudo o que é que eu falo, vou cada viável, que assim disse para ver a rei de andale. Mas em nome, nome sou, sou uma qualquer nome, deixe com som para piar, deixe louvo, fala mais alto entre nós, sou uma prima e tem bebe, deixe o coração conversar entre nós dois. Dia dos namorados, e dia tão especial para nós, prima e tem falado, amor sincero, não entregou, confia em mim. Amor, 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 amor de mim, 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 ah, 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 ah,